Fala galera, sejam bem-vindos para a última batalha com o Mundus. Sou o Sandalias, bem-vindo a Two Players, Final Devil May Cry 1, Playstation 2. Alien Ray, This, Is Where You Will Die. I'm not going anywhere, besides, there's no place to go, look around, this'll be your Fury Around as well, this'll be... Wooo! This'll be your Road Around.. Ah, isso é fácil, batalha, eu não sou a batalha do mundo Vai, morre E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mãe! 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 Vem... Human! Dante! Dante, use meu poder! Use meu poder! Dante! Use meu poder! Essa é a terceira forma de mundos. Matei ele voando. Ou matei ele também de muita forma. Não vou ter mais pra fora daquele lugar. Não vou ter mais pra fora daquele lugar. Vamos pra cá! Vamos para lá! Puxo de emprego! Não vou ter mais prazer em quando ele também é preciso. Ai! Vamos lá. 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 olha como muito bonito Devinha Viva 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 Devinha Viva 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 Então é isso aí galera Devil May Cry Station 1 Lembrando os clássicos né Defice